A mais recente delas é de que cerca de 1 bilhão 669 milhões, 1 bilhão 669 milhões, é importante repetir, porque é muito dinheiro, teriam sido deixados no caixa da Prefeitura Municipal através de projetos contratados com vários organismos, tanto com bancos quanto com instituições públicas do Brasil, instituições bancárias e o próprio orçamento geral da União. A documentação a que tivemos acesso, uma planilha, ela é bem organizada, ela mostra todos os valores, mostra todas as origens e mostra todas as destinações, todas as obras a que se destinam estes recursos. Começa, por exemplo, pela questão das contratações. São recursos contratados junto ao Banco do Brasil, ao FINISA, que é o financiamento da infraestrutura já na sua terceira fase, ao CAF, que é a Cooperativa Andina de Fomento, ou Corporação Andina de Fomento, que é o Banco da América Latina, à Caixa Econômica Federal e ao Orçamento Geral da União, através de emendas parlamentares que foram alocadas pelos senadores e deputados federais em favor da cidade de Teresina. As obras a que se destinam estes valores são muitas, são variadas. Obras, por exemplo, como a implantação do corredor exclusivo de ônibus e construção de terminais, paradas de ônibus, com toda a estrutura, com o ar condicionado, para acomodar a população de Teresina. Obras de asfaltamento na Zona Sul, em bairros da periferia de Teresina, inúmeros bairros são contemplados nesses projetos. Eu vou deixar, inclusive, um link dessa planilha para que você possa acessar a documentação, uma documentação que foi distribuída nas redes sociais e que, como eu disse, é muito bem organizada e tem fonte. A pessoa que me passou é uma fonte confiável. E vou deixar o link para que você acesse essa informação, esse informe que mostra todos os destinos a serem aplicados esses valores. O que está em execução, o que já foi aplicado, aquilo que está sendo licitado, aquilo que está sendo relicitado. O fato é que, ao tomar posse, o atual prefeito não encontrou o caixa da prefeitura zerado, de acordo com esse documento. Encontrou R$ 1,669,000,000,000 em caixa. Obras, portanto, de asfaltamento, tanto nas áreas nobres de Teresina, quanto na periferia mais distante. A construção de uma obra muito importante que é a ponte João Claudino Fernandes, ligando a zona leste de Teresina à Universidade Federal, direto na Universidade Federal do Estado do Piauí, a UFPE, que fica ali, ligando a zona norte de Teresina, desculpe, à Universidade Federal do Piauí. A universidade está situada na zona leste, no bairro Ininga. A ponte João Claudino Fernandes, que liga a zona norte à zona leste de Teresina, quer dizer, vai direto na Universidade Federal do Piauí. A via marginal Poti Sul, o asfaltamento de toda essa via, que corresponde a um trecho considerável de quase oito quilômetros de via asfaltada, levando da zona sul de Teresina até a zona rural. Enfim, são obras que estão previstas nesses documentos que foram liberados nessa segunda semana do mês de março de 2021. Quase, portanto, dois meses e meio da atual administração, nenhuma realização, nada se faz com esse dinheiro, essa enormidade de dinheiro em caixa. Por outro lado, acredito que fontes ligadas ao prefeito de Teresina, ao vice-prefeito de Teresina, o doutor Robert Rios, o doutor Pessoa, que é o prefeito, o doutor Robert Rios, que é o que fala pelo prefeito, e é o secretário de Finanças, cerca de 200 milhões de reais teriam evaporado dos cofres da Prefeitura Municipal no apagar das luzes da gestão Firmino Filho, de acordo com esses dados, que teriam sido divulgados a partir de aliados na Câmara Municipal e na política teresinense. Então, se pode dizer que na Prefeitura, mas que certamente tem origem em pessoas que estão ali no entorno do doutor Pessoa, que é o atual prefeito Teresina. Bom, quem está com a verdade sobre esse documento, 200 milhões de reais, de que teria evaporado? O prefeito Firmino Filho não se manifestou, ninguém ainda do seu grupo político, acho que as pessoas não vão falar por ele, porque ele tem voz própria e acho que não se manifestou ainda porque as denúncias não encontraram a ressonância necessária. E o segundo aspecto é de que 1 bilhão e 600 milhões de reais com fonte que eu recebi de uma fonte, não vou divulgar, claro, não vou perder minha fonte, uma planilha que mostra os valores que a Prefeitura dispõe em caixa para fazer obras. Por que essas obras estão paradas? Por que o prefeito doutor Pessoa simplesmente não deu continuidade, imediatamente, não precisava nem paralisar, no dia 20 de dezembro por conta do sistema que fecha, abre no dia 20 de janeiro, ele já daria, se quisesse, continuidade às realizações da Prefeitura Municipal por conta da grande quantidade de recursos disponíveis. Esse é o questionamento. Por que as obras não continuaram? Por que não continuam se o dinheiro está no caixa da Prefeitura? Deixe o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações do sino. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.